Ai, 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 minha bachadinha Para o meio da rua, salta a bachadinha Para o meio da rua, no meio da rua Não é de eu ficar, no meio da rua Não é de eu ficar, eu é de ir na roda Buscar o meu par, eu é de ir na roda Buscar o meu par Os olhos da Marianita São verdes cor do limão Os olhos da Marianita São verdes cor do limão Ai, sim, Marianita, ai, sim Ai, não, Marianita, ai, não Os olhos da Marianita São negros cor do carvão Os olhos da Marianita São negros cor do carvão Ai, sim, Marianita, ai, sim Ai, não, Marianita, ai, não Ai, sim, Marianita, ai, sim Ai, não, Marianita, ai, não A roça Arronda, a saia A roça Arronda, a saia Olha a roda que ela tem Olha a roda que ela tem Olha a roda que ela tinha A roça Arronda, a saia Que fique bem redondinha A roça Arronda, a saia A roça Arronda, a saia Olha a roça Arronda, a saia Olha a roça Arronda, a saia Olha a roda que ela tem Não é curta, nem comprida Não é larga, nem é estreita A roça Arronda, a saia A roça Arronda, a mãe A roça Arronda, a saia Olha a roda que ela tem Olha a roça Arronda, a saia Olha a roça Arronda, a saia Sebastião come tudo, tudo, tudo Sebastião come tudo, tudo, sem colher Sebastião fica todo barrigudo E depois dá beijinhos na mulher Sebastião come tudo, tudo, sem colher Beijinhos na mulher Beijinhos na mulher Beijinhos na mulher Beijinhos na mulher Sebastião come tudo, tudo, tudo Sebastião come tudo sem colher Sebastião fica todo barriudo E depois dá beijinhos da mulher Sebastião come tudo, tudo, tudo Sebastião come tudo sem colher Sebastião fica todo barriudo E depois dá beijinhos da mulher Beijinhos da mulher, beijinhos da mulher Beijinhos da mulher, beijinhos da mulher As pombinhas da Catrina andaram de mão em mão As pombinhas da Catrina andaram de mão em mão Foram ter à Quinta Nova o Tombal de São João Foram ter à Quinta Nova o Tombal de São João O Pombal de São João, a Quinta da Ribeirinha O Tombal de São João, a Quinta da Ribeirinha Minha mãe mandou-me à fonte e eu parti a Catarina Minha mãe mandou-me à fonte e eu parti a Catarina A saia da Carolina tem um lagarto pintado Sim, Carolina, eu ai, sim, Carolina, eu ai, meu bem Sim, Carolina, eu ai, sim, Carolina, eu ai, meu bem Tem cuidado, oh Carolina, que o lagarto dá ao rabo Tem cuidado, oh Carolina, que o lagarto dá ao rabo Sim, Carolina, eu ai, sim, Carolina, eu ai, meu bem Sim, Carolina, eu ai, sim, Carolina, eu ai, meu bem Papagaio Loiro Papagaio Loiro De pico amarelo, faz xixi na cama Leva com chinelo Lá vai uma, lá vão duas, três pombinhas a voar Uma é minha, outra é tua, outra de quem a apanhar A criada lá de cima é feita de papelão Quando vai fazer a cama diz assim para o patrão Sete e sete são catorze, com mais sete são vinte e um Tenho sete namorados E não gosto nenhum